Quem pode consolar-nos neste peregrinar? Quem pode conduzir-nos ao nosso eterno lar? Quem pode dar-nos mais forças? Quem pode nos socorrer? Aquele que por piedade foi na cruz por nós morrer Jesus que sobretudo recebeu de Deus poder Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel Esperamos noite e dia Só em Cristo e naoão Por um caminho plano Nos guiará Jesus Ele nos ilumina Com sua eterna luz É Ele quem nos envia Virtude, graça e poder E neste mundo de trevas Nos fará esplendecer Vindando a jornada Sua face iremos ver Jesus é o nosso guia Perfeito e fiel Esperamos noite e dia Esperamos noite e dia Só em Cristo e naoão Jesus é o nosso guia Perfeito e fiel Esperemos noite e dia Só em Cristo e naoão